Música Boa noite, meu porto lindo! 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 Boa noite! Boa noite, meu porto lindo! 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 Viu na rua uma voz de poeta, uma garrafa vazia e um cinzeiro apagado E um hotel numa esquina e um sono acordado Um secreto adeus, um café fechado e um aviso na porta Um bilhete no ar, uma praça aberta e uma rua perdida Uma noite encantada para o resto da vida Perdes-me o momento, agarras as palavras, escondes-te no tempo Porque o tempo tem asas, levas a cidade, solta no cabelo Perdes-te comigo, porque o mundo é o momento Perdes-me o momento, agarras as palavras, escondes-te no tempo Porque o tempo tem asas, levas a cidade, solta no cabelo Perdes-te comigo, porque o mundo é o momento Uma estrada infinita e um anúncio discreto Uma curva fechada, um poema dizendo Uma cidade distante e um vestido molhado Uma chuva divina e um desejo apertado Uma noite esquecida numa praia qualquer E um suspiro escondido Uma pele de mulher que eu encontro em segredo E uma dona ancorada Dois copos despidos, abraçado no rango Uma estrela cadente E um olhar que se afasta em um choro escondido Quando um beijo não basta E um semáforo verde E um adeus para sempre E uma ferida que dói Não por fora, por dentro Perdes-te comigo, porque o mundo é o momento Perdes-te comigo, porque o tempo tem asas Perdes-te comigo, porque o tempo tem asas, levas a cidade Solta no cabelo Perdes-te comigo, porque o mundo é o momento Perdes-te comigo, porque o mundo é o momento Perdes-te comigo, porque o tempo tem asas, levas a cidade Solta no cabelo Perdes-te comigo, porque o mundo é o momento Perdes-te comigo, porque o tempo tem asas, levas a cidade Perdes-te comigo, porque o tempo tem asas, levas a cidade Perdes-te comigo, porque o tempo tem asas, levas a cidade Perdes-te comigo, porque o tempo tem asas, levas a cidade Aplausos Será que ainda me resta tempo contigo Ou já te levam balas de um qualquer inimigo Será que soube dar-te tudo o que querias Ou deixei-me morrer lento No lento morrer dos dias Será que fiz tudo o que podias fazer Ou fui mais um cobarde Não quis ver sofrer Será que lá longe Em nosso céu a lei azul Ou já o negro cinzento Confunde o norte com o sul Será que a tua pele Ainda é macia Ou é mal que me treme Sem ardor nem magia Será que ainda te posso valer Ou já à noite descobre A dor que encobre prazer Será que é de febre este fogo Este grito cruel Cada lebre faz louvo Será que amanhã ainda existe para ti Ou ao ver-te nos olhos Ou ao ver-te nos olhos te beijei e morri Será que lá fora os carros passam ainda Ou estrelas caíram E qualquer sorte é bem-vinda Será que a cidade ainda está como dantes Ou cantam fantasmas e bailam gigantes Será que o sol se põe do lado do mar Ou a luz que me agarra Ou a luz que me agarra É sombra do luar E será que as casas cantam E as pedras do chão Ou calou-se a montanha Rendeu-se o balcão Será que sabes que hoje É domingo Ou os dias não passam São anjos caindo Será que te aconselhas Ouvir Ou é tempo que pedes Quando tentas sorrir Será que sabes Que te trago na voz E que o teu mundo é o meu mundo E foi feito por nós Será que te lembras Da cor do olhar Quando juntos à noite Não quero acabar Será que sentes Esta mão que te agarra Que te prende com a força De uma contrabarra Será que consegues Ouvir-me dizer Que te amo tanto quanto Noutro dia qualquer Eu sei Que tu Estarás sempre por mim Não há noites sem dia Nem dias sem fim Eu sei Que me canses E me amas também E me desejas agora Como nunca ninguém Não partas Então Não me deixes sozinho Vou beijar o teu chão Vou beijar o teu chão E chorar o caminho Será O que será O que será O que será E o que será O que será O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Boa noite, meu Porto. Boa noite, meu País. Bem-vindos a este momento, a esta celebração. Tempos negros que atravessamos, requerem uma cultura ativa. E deixem-me dizer-vos que a presença de cada um de vocês aqui é o mais simbólico dos atos políticos e humanos da resistência às adversidades. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Meu Deus, meu Deus. Diz-lhe que estou a chegar, que amanhã venha depressa e a noite desta devagar. Meu Deus, meu Deus. Diz-lhe que eu levo a lua e a saudade do seu abraço, do seu regaço contra a chuva. Ela vinha de tão longe e a luz que me trazia, eram pétalas de pai, era o príncipe da vida e outro anjo vai nascer. Leva-me para casa, na sombra vitória, os dois como coragem, os dois como segredo, arrasta-me na asa, acende um céu aceso. Os dois como coragem, dentro do teu avesso, leva-me para casa, faz de mim o meu começo. Boa noite, meu porto lindo. Boa noite, meu Deus. Boa noite, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Diz-lhe que não, que é ido perder. O rio é fundo, diga-o sozinho. Virei encontrar lá onde estiver. Meu Deus, meu Deus. O que se esconde atrás da porta? O seu beijo contigo, Aos cimus da revolta? Ela vinha de tão longe e de tão perto de uma pedigada. Eram pétalas de pai, era o príncipe da vida e outro anjo vai nascer. Senhor e senhores Carolina das Lanças Senhor e senhores Carolina das Lanças Senhor e senhores Carolina das Lanças Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salveira. 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 Que asas te trouxeram até a mim. Que a força te prende ainda no meu chão. Promete-se, que quando voltares, me trastes, entre를. Havemos de nascer no outro começo. Metade de mim é fogo do que eu fumo Beijo do que eu vejo, não partas agora Há anjos a ver, a porta está aberta Mas a noite é encerca É sempre escuro antes de amanhecer Música Música Metade de mim é fogo do que eu fumo Beijo do que eu vejo, não partas agora Há anjos a ver, a porta está aberta Mas a noite é encerca É sempre escuro antes de amanhecer 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 Bruno Macedo, guitarra Se o meu tempo é de ouro Se o meu tempo é de ouro Conto vale o destino Facas de ferro e fogo Num beijo bailarino Tenho mãos de guerra E um coração bendito Que a espada se erga Por ti meu doce inimigo Música E se a noite é curta Quando tu dura o trovão E quando a espera é dura Mais pura é perdição Tu tens mãos da terra Eu tenho a raiz Que a espada se erga Por ti meu doce Por ti meu doce Por ti meu doce Saudade Que ardes Da mão de luz Que fogo Em mim por ti se acendeu E se tu trouxeres A espada Eu levo o coração E glória Aos vencidos Por amor Se eu der a outra face Onde chega o perdão Quando eu perder o rumo Vem salvar-me da escuridão E se este poço é fundo Quanto vale o vazio A que a espada se erga Por ti meu doce inimigo Saudade Que ardes Dom da mão de Deus A que fogo Em mim por ti se acendeu E se tu trouxeres a espada Eu levo o coração E a glória Aos vencidos Por amor Eu levo o coração Eu levo o coração Eu levo o coração Com a espada Eu levo o coração E glória aos vencidos por amor Exitudo aos céus da terra Eu levo a raiz E glória aos vencidos E glória aos punidos E glória aos vencidos por amor A canção que agora vão ouvir Glória aos vencidos por amor Se há coisa pela qual vale a pena ser vencido é mesmo por amor Amor Essa palavra que me mata Me corta Como uma faca Me deixa no chão como um cão Nú, sem sossego Como o prazer que te nevo Dor cativa privada Bruma que te cobre o corpo de fala Sonha distante na mente E de repente Saber que se está só E é duro, é puro futuro Sempre presente como o céu à tua frente Pintado, queimado, vazio, assumido Um corpo triste despida E uma mão que se estende Depende De quem vier E é mesmo assim que se quer Longe ou perto Tudo é deserto Tudo é montanha que terrenha a alma Com fúria, com calma Porque é preciso ter calma Não dar corpo pela alma É preciso ter calma Não dar corpo pela alma É preciso ter calma Não dar corpo pela alma Porque é preciso ter calma Mandar o corpo pelo leão 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 Juízo, não tenho medo Não temo, só tremo de pensar Mas não penso e tenso-te fácil Viajar com uma voz Lembro de novembro passado Quantos dias eram curtos E as noites de fado rasgar, cantar, sentido No Deus criámos Aprendemos a viver de cor O meu amor e a cor é mora Tudo fica por fazer Quero-te dizer mais uma vez Que te amo, talvez te quero Desespero, desespero por ti E que isso só por si Mas chega para viver mesmo quando soube Silêncio imenso E dor e pior, meu amor A lembrança que descansa Nos olhos teus, nos meus adeus Que é preciso de cá Não dá do corpo pelo e ao É preciso de cá Não dá do corpo pelo e ao É preciso de cá Não dá do corpo pelo e ao Não dá do corpo pelo e ao E nem dá do corpo pelo e ao Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A PORTA FECHOU-SE COM TI LAVASTE NA NOITE NO MEU CHÃO E agora neste quarto A ti Não sei Que outras sombras Virão E alguém ao longe Me diz Há um perfume Que ficou na escala E na TV O teu canal está aberto Desenhos de corpos Na cama fechada São o mapa de um passado Deserto Eu sei que houve um tempo É que tu e eu Fomos dois pássaros loucos Voamos pelas ruas Que fizemos céu Somos a pele Um do outro Não desistas De mim Não te percas Agora Não desistas De mim A noite Ainda De morro Ainda sei de cor O teu vento E o vestido rasgado De encanto A luz da manhã E o teu corpo Por dentro E a pele na pele De quem se quer tanto Não tenho mais segredo Não desistas Não desistas De mim Não te percas Não te percas Não te percas Não te percas Tchau. 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 Erika Morim. Pedro Martins. Seus senhores deixem-me. Apresentar-vos o convidado especial desta noite. Eu toquei com eles em faros, estão sediados no Teatro das Figuras. E a conclusão para a excelência desta orquestra é que vale a pena investir não só em botão e em instâncias balneares, mas nas pessoas, no ensino, na educação, na cultura. Senhor e senhores, convosco a Orquestra Clássica do Sul, dirigida por Maestra Rui Pineda. E porque são os nossos convidados desta noite, uma peça de autoria de um grande comestidor português, de Jólia Braga Santos, Orquestra Clássica do Sul, Maestro Rui Pineda. Aplausos 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 Tchau, tchau. Aplausos Estão bem? Eu lembro-me de um dos primeiros espetáculos que fizemos, em 93 ainda, com os Bande Mónico. Aplausos Mas o curioso desse espetáculo é que foi dado na queima das fitas de Porto, aqui nos Jardins de Blesse Cristal. Aplausos O Chico ainda era vivo, por acaso, não é? Aplausos 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 E aí 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 E aí